Agora a gente vai para o estúdio do QVP porque Pabllo Reis também quer te perguntar. Oi Pabllo, você me escuta? Eu quero parabenizar o prefeito pela aquisição das máscaras que são muito úteis e necessárias para os ambulantes. Aí eu queria saber do prefeito o seguinte, depois que o governador do estado cancelou o São João, todos os olhares estão voltados para o carnaval de 2021. O prefeito já pensa sobre o carnaval, há a possibilidade dele ser cancelado e quais os parâmetros que serão observados para a manutenção ou não do carnaval de 2021. Pabllo Reis, a gente para o prefeito, a pergunta dele é se o governador da Bahia já declarou que o São João está cancelado em todas as cidades. Agora os olhos estão voltados para o carnaval de 2021. O senhor já pensou sobre isso, se é possível que ele realmente também seja cancelado ou nas medidas que serão tomadas para caso ele aconteça? Bom dia Pabllo, também é um prazer falar com você. É claro que o que acontece em fevereiro do próximo ano. Eu espero, rezo e trabalho para que a gente não precise ter que cancelar o carnaval no ano que vem. Claro que é muito cedo para a gente falar sobre isso. Seria prematuro agora a prefeitura se antecipar para dizer que não vai poder fazer o carnaval. Eu acho que se todos nós nos unirmos contra a pandemia, contra o coronavírus, fica muito mais fácil a gente chegar no ano que vem com a cidade já na sua normalidade. Agora, eu não posso, nesse momento, por um dever de responsabilidade, te dizer que vai ter ou não vai ter o carnaval no próximo ano. Veja que a medida de suspensão do São João, ela foi uma medida necessária e inevitável. É claro que a gente não tem como pensar nesse momento em qualquer tipo de evento que promova aglomeração, que promova multidão na rua. Se fosse hoje, se o carnaval fosse na época do São João, que ele não iria acontecer. Vai ser em fevereiro do próximo ano. Eu espero que até lá possa existir uma vacina. A gente tem acompanhado estudos já avançados em universidades do mundo afora, que estão trabalhando para que haja uma vacina contra o coronavírus. Então, eu espero e rezo muito, e sou um homem de muita fé, e espero de verdade que a gente não chegue ao ponto de ter que suspender o carnaval do próximo ano. Mas ainda é cedo para trazer qualquer tipo de posição definitiva sobre o assunto. Perfeito. Mais uma vez, a gente agradece a participação e a gentileza também e parabenize todo o seu trabalho até agora. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado.